O que é a Orquestra Sinfônica da Bahia? O que é a Orquestra Sinfônica da Bahia? 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 Viva São Paulo? A Orquestra Sinfônica da Bahia? E também falar um pouco sobre mim, sobre a minha trajetória? como eu cheguei até aqui, né? Então, me falem, eu quero que vocês comentem aí, qual assunto vocês querem que eu comece? falar sobre mim, falar sobre o trombone ou falar sobre o trombone ou falar sobre o trombone na Orquestra? com o trombone ou falar sobre o trombone, né? O trombone ou... Não, para. E vem muita coisa boa por aí, tá? Vamos lá. Olha, a minha assistente aqui, Natália Varela, minha namorada, tá me falando que os comentários sugeriram pra começar com o trombone em si. Então, vamos lá. Esse é o trombone, tá? Na verdade, esse aqui é um trombone que a gente chama moderno. O trombone, o primeiro registro que a gente tem do avô do trombone, que se chama Sacabucha, data dos anos 1490, mais ou menos. E por quê? Ele foi... Por que a gente sabe disso? Porque teve um registro falando que os músicos de uma cerimônia de acasamento iam tocar Sacabucha. E vejam só, esse nome Sacabucha é muito engraçado. É, é muito engraçado. Porque ele se refere a essa peça do trombone aqui, vocês podem ver, que é a vara. Então, Sacabucha, saca, tira, bucha, puxa. É, fazer o quê? É um nome, eu acho meio estranho, tanto que ainda bem que mudaram. Depois de muito tempo, com a evolução do instrumento, o trombone acabou, como várias partes da música clássica, acabou italianando os sons. Os italianos têm muita importância na história da música clássica. E trompete, que a gente teve a live esses dias do meu querido amigo Joatã, trompete em italiano é tromba. E o aumentativo, né, sufixo, oni, o aumentativo de italiano é oni. Então, trombone. Então, nada mais é o nome trombone que literalmente uma tromba grande. Só que vocês vão falar pra mim, cadê o pisto disso aí? Cadê o pisto? Pois é. O trompete, vocês viram? Tem os pistos. É um mecanismo diferente da vara. E o trombone, na verdade, ele manteve esse sistema aqui de vara desde o seu avô, que era o sacabucha. Vamos dizer assim, de avô. O trompete, ele não tinha pistos quando ele começou. E aí, com o desenvolvimento, ele começou a criar os pistos. E o trombone manteve isso. Então, é um dos instrumentos que manteve a parte física dele, de como produzir o som. Então, é um dos únicos que manteve, né? Exatamente como é, como funciona. Na teoria, é exatamente igual ao que eles faziam 500, 600 anos atrás. Bom, tá todo mundo acompanhando. Ok. Então, eu vou fazendo inserções musicais também para não ficar muito chato, muito falatório. Então, o que eu preparei aqui pra vocês foi o seguinte. O trombone, como eu falei, então, nos anos 1490, era apenas concebido e ouvido dentro da música sacra. É um instrumento sacro. Ele ficou por séculos assim. Por três séculos assim, praticamente. E é o que a gente chama do período barroco na música clássica, né? Período barroco. Período que tem muita música sacra, muita produção de música sacra, missas, entre outras coisas, entre outros eventos da música, entre outros eventos da igreja, como eu falei, um casamento, batizado, enfim. E também missas de morte, que em inglês se chamam... É, em inglês. Que em latim se chamam missas requiem, né? Missas de morte. Então, o que que acontece? Em 1790, 1791, Wolfgang Amadeus Mozart concluiu um requiem. É, uma missa requiem, uma missa pós-morte, em homenagem. É, e ele escreveu um dos solos mais belos e que são pedidos hoje em audições de orquestra até hoje. E eu gostaria de tocar um pouco pra vocês. Então, é no movimento tuba mirum, onde ele coloca o trombone, onde ele pensa no trombone justamente como muitos compositores pensaram na época, como um instrumento vocal. E vai aqui um detalhe. Vocês já repararam que, quem conhece o trombone, o trombone, a família do trombone, tem vários trombones diferentes. Agora aqui eu só tenho esse. Esse aqui é o trombone tenor, certo? A gente tem o trombone alto, tem o trombone contra alto, tem o trombone baixo, tem o trombone contra baixo. Ou seja, diferente de alguns instrumentos que diferenciam o nome a partir da afinação, de afinações, por exemplo, clarinete em mi bemol, trompete em si, trompete em dó, o trombone sempre foi historicamente classificado a partir do registro vocal. Porque os compositores viam muito essa proximidade do trombone com a voz. Então, vamos lá, vamos direto à música. Vamos parar de falar um pouquinho, né? Então, com vocês, deixa eu ajeitar aqui para eu trocar o trechinho Tuba Mirum da Missa Hecquen de Mozart. Vamos lá, cadê você? Cadê? Vamos lá. Tuba Mirum. Tuba Mirum. Alguém pediu o Bolero de Ravel? Ah, calma. Como assim? Você quer que já entregar o Word? Cara, pô. Vai ter o Bolero de Ravel? Lógico que vai ter. Não tem como uma live de trombone de orquestra não ter nosso querido Bolero de Ravel. Mas vamos lá. Vamos de Mozart Requiem. Vamos ver se está ok aqui. Vamos ver se está ok. Ah, está certinho. Vamos lá. Reparem na resposta do baríto. One, two, three, four. ransport, trade motion. Três, dois, três. Duas, duas, três. Hum. Amém. Viram só, esse é o Tubamiron da Missa Record de Mozart, como o Mozart pensou no trombone com aspecto vocal e de fato o trombone lança como se fosse uma pergunta e o barítono responde, então eu já tive a oportunidade de tocar algumas vezes essa missa e é extremamente emocionante, extremamente impactante, linda, maravilhosa e esse solo realmente é uma responsabilidade e ao mesmo tempo é muito gostoso você tocar isso, eu tenho um playback aqui, aliás, eu preciso fazer, ó, quem é trombonista, eu preciso fazer um shabu aqui, não vai ter como, porque eu tenho todo esse playback, esse playback que vocês ouviram, dentro da plataforma Alessi Music Studios, que é do professor Joseph Alessi, dos Estados Unidos, professor da Jullier e primeiro trombone da Orquestra Filharmona aqui em Nova York e o meu querido professor, ele preparou esse material online e é muito legal. O que que o maestro disse da lacrimosa? Ah, é, isso, é verdade, verdade, olha, meu querido maestro, aí como vai, professor, tudo bem? Maestro Carlos, prazer em senhores e senhores, é, complementando aqui nos comentários a minha live, muito obrigado pela audiência, maestro. Então vamos lá, voltando a falar um pouco do trombone, vocês repararam que, ó, o som entra por aqui, o que que tem aqui? Aqui tem uma peça, essa peça sai, a gente chama de bocal, todos os instrumentos de metais, eles têm o mesmo processo de produção de som, o que que é um som? Vamos lá, vamos filosofar sobre o som, o som é o atrito entre duas coisas, se duas coisas entre o atrito, elas produzem som, inclusive na física, elas podem produzir luz, mas aqui estamos falando de som, e o que que entra em atrito aqui dentro desse ser que toca trombone? Os lábios. Então, vocês podem reparar, é como se fosse brincar de carrinho, lembra? Aquele carrinho de fricção, brincava muito, brrr, brrr, é o mesmo conceito. E detalhe, quando a gente, quanto mais devagar a gente vibra o lábio, brrr, mais grave é o som, quanto mais rápido, brrr, mais agudo é o som. Então, os instrumentistas de metal, ou seja, vamos lá, vamos relembrar, instrumentos de metais, trombone, trompete, trompa, tuba, além deles, eufônio também é muito usado em algumas obras primorosas de orquestra, sinfônica. Então, todos esses instrumentistas têm que ter essa parte aqui do corpo muito, muito forte. Existe uma série, na anatomia, existe uma série de músculos, pequenos músculos aqui, que possibilitam a gente fazer esses movimentos aqui, qualquer movimento estranho a gente faz, e pra gente, a gente tem que ser mestre em como manter esses músculos, e é muito importante. Por quê? Porque a gente tem que manter firme, pra que o meio do lábio aqui possa vibrar livremente, e a gente possa, a gente consiga tocar o instrumento, né? E outra coisa que eu queria falar, então, a gente vibra dentro desse bocal primeiro. Só que o som, apenas tocando no bocal, é meio estranho, né? Meio zoado, vamos dizer assim, né? O que acontece? Quando a gente coloca esse bocal aqui, toda a parte do instrumento, principalmente essa parte cônica, que a gente chama de bell, ou aqui de campana, ela ressoa e ela refina esse material bruto que a gente começa a fazer aqui no bocal. Muito melhor, convenhamos. Mas não deixa de ser um recurso que alguns compositores modernos de música contemporânea reusam. Acredite que é? Às vezes tem na partitura pra que a gente só toque no bocal. Então aí vai uma curiosidade. Como que tá de tempo? 7 e 20 agora, é isso? Repita, 40 para as 8. Ok. O que podemos falar agora? Bom, vamos voltar um pouquinho da história do trombone. Eu vou ficar fazendo esse vai e vem, como se fosse novela. Existem vários núcleos aqui da novela. Então, voltando para a parte histórica. A gente falou do barroco, de como o trombone era importante na música Sacra. Com o passar do tempo, o trombone começou a ser mais usado, mas ainda tinha um receio em colocar ele na orquestra em si. Então, ele primeiro foi colocado onde? Lembra que eu falei pra vocês que o trombone tem uma relação forte com a voz? Então, ele foi primeiro experimentado na ópera, ao invés da música orquestral. Então, grandes óperas, Orfeu, por exemplo, tem o trombone já, óperas antigas, né? E ele só foi aparecer na orquestra em 1808. Acredite se quiser. Então, a gente tá falando, ó, do aparecimento do primeiro termo, Sacabucha, em 1495. Primeira aparição, de fato, do trombone, que a gente considera, 1808, na canetada nada mais, nada menos de Beethoven. Ludwig van Beethoven. Então, 1808, ele conclui a sinfonia número 5. E no final da sinfonia, o trombone tem que ficar lá sentado, ó, um baita no tempo. Ele só coloca no final. Então, eu queria tocar um pouquinho, um trechinho pra vocês. O trecho que eu vou tocar, na verdade, é de trombone alto. É um trombone um pouquinho menor que esse, mas eu não tenho ele agora. Então, eu vou fazer. Ele tá fazendo o tenor. E deixa eu preparar aqui pra tocar um trechinho pra vocês. Então, da sinfonia número 5, de Ludwig van Beethoven. Eu não tenho o playback dela, eu vou acompanhar aqui com o Prom, 2012, uma gravação que tem no YouTube do Prom, com Daniel Barenboim. Grande Daniel, maestro argentino Daniel Barenboim. Deixa eu ver se está no ponto aqui. Só uma dúvida aqui que surgiu. Eu não sou o conhecedor profundo da música erudita. Quando você fala desses instrumentos de sopro, me remete à música negra norte-americana. Me perdoem a minha falta de conhecimento. Você tem total razão. Eu vou citar essa influência que você falou da música negra norte-americana já, já. Falando de história. Ela é muito importante. Guarda aí. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se está no ponto. Bom, está vindo. É isso aí. Começa pianinho, porque eu quero essa outra piana. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Daqui a pouco vocês vão. Relaxa. E eu vou tentar seguir a batuta de Daniel Barenboim pelo YouTube. Ah, não, 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 não. Peraí, 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 peraí. Eu preciso me acostumar com essa regência. Maestro Carlos Prazeres, ensine esse Daniel Barenboim. Não é tão claro. É que tem um delay no YouTube. Não tem como, gente. Vamos repetir, vamos repetir esse famoso crescendo. Vamos ver. Cadê? Deixa eu avançar um pouco aqui. Esperaí. Aí. Aí. Maestro, estou te seguindo, hein? Maestro Barenboim, por favor, dê a entrada correta para os trombones. Ainda está piano, vocês não estão ouvindo. Está crescendo. Tem um calma. Tem um calma. Tem um calma. Tem um calma. Tem. 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 Olha que beleza! Ah, queria estar com o meu trombone alto que é bem mais fácil tocar esse tipo de coisa Porque requer um timbre diferente, um bocal diferente, enfim, um instrumento diferente E vocês puderam reparar aqui que o trombone não é tão mais cantor assim, ele não lembra tão mais a voz Porque eles começaram a tratar o trombone de maneira diferente Então a gente vê aqui que Beethoven espera para colocar o trombone, coloca somente no final E no momento onde vem a luz, onde vem um acorde maior e onde vem o brilho Então, o que Beethoven nos ensina? Que o trombone pode ser usado num tute orquestral para trazer um peso e um brilho E isso é muito importante, isso vai se difundir durante toda a história do trombone O trombone era muito famoso e ficou muito famoso E os compositores olharam para a música de Beethoven e aprenderam com o Beethoven Um dos alunos dele, Brahms, também usou maravilhosamente em todas as suas sinfonias o trombone Então, graças a Mozart, vocês acabaram de acompanhar o nascimento do trombone na orquestra, gente, maravilhoso Pergunta, qual estudo você indica para conseguir uma sonorização perfeita? Uau, perfeita, perfeita Eita, eu já vou... bom, vamos falar um pouquinho sobre Teca de Instrumento Perfeição é uma coisa que nós temos que buscar, sim E nós podemos chegar muito próximos, sim Mas não podemos esquecer que somos seres humanos E a beleza da arte, a beleza da vida está pelo fato de sermos seres humanos Pelo fato de, por mais que cada pessoa, vamos supor, dois trombonistas Os dois têm o mesmo instrumento, o mesmo bocal, o mesmo tudo Aprenderam da mesma forma, eles vão só a diferentes Então, daí o que é perfeito? Perfeito, ele é pessoal Então, o importante que eu sempre gosto Você deve ser um aluno de trombone Eu sempre gosto de salientar para as pessoas É que o seguinte O importante é você encontrar a sua forma de tocar A sua voz dentro do trombone E isso é importante E é muito difícil, isso requer uma série de embasamento técnico Mas eu espero que eu respondi a sua pergunta Vamos voltar para aquela pergunta sobre o trombone E a relação com os negros norte-americanos Por quê? Porque o trombone foi sendo usado e ele chegou a um ponto Vamos colocar aí final do século XIX Início já do século XX Que ele começou a ser explorado na música popular norte-americana Então, jazz, blues E aí a gente tem big bands Então, o trombone encontrou um habitat natural muito interessante Dentro desse cenário de jazz Dentro desse cenário de blues Depois big band Depois na cultura americana Nos filmes Em Hollywood Aqui ele encontrou um cenário maravilhoso também Na música chorinho No chorinho No samba Na bossa nova No samba de gafieira Então, o trombone é um instrumento danado É um instrumento alto Que não precisa de microfonação muitas vezes E ele se dá muito bem em locais Em ambientes públicos Populares Então, talvez por isso essa sua lembrança Porque ele foi tão bem explorado Que a gente tem mestres do trombone norte-americano Como o J.J. Johnson Que eu sou super fã Quem nunca ouviu que toca um trombone No âmbito do jazz Que é maravilhoso Então, espero ter respondido a sua pergunta também Vamos lá Trombone na orquestra Seguindo Então, em 1808 Temos Sinfonia Nº 5 de Beethoven E 22 anos depois Em 1830 O Héctor Berlioz O francês Héctor Berlioz Que foi um grandíssimo compositor E escreveu, inclusive, um tratado de composição Esse cara era bom Berlioz era bom E a gente começa a entrar A partir de 1820 Mais ou menos Num período da música Que a gente chama O período romântico O período romântico da música Onde cada vez mais Os orquestras ficaram maiores Ficaram grandes E os compositores foram Explorando O caráter da música O sentimento que a música possa trazer E tudo mais Então Ah, e a harmonia também Começou a ficar bem mais complicada Bem mais cromática Bem mais interessante Foi um processo da música Então nós temos Em 1830 Héctor Berlioz Escreve a Sinfonia Fantástica Que é uma obra Sinfônica Maravilhosa E Que já foi Estudada Várias vezes Analisada muitas vezes Porque é realmente Genial Eu vou tocar um trechinho Um trechinho pra vocês Pra vocês verem Como é que Berlioz Usou o trombone Nesse caso Então Sinfonia Fantástica Opus 14 Vamos ver se sai o áudio Tá carregando Peraí Peraí Epa Travou um pouquinho Travou um pouquinho no final Mas eu acho que vocês conseguiram Acompanhar Esse trecho Da Sinfonia Fantástica De Berlioz De novo Bem parecido Com o que Beethoven pensou Aqui é uma marcha Enfim Uma música impactante Uma música Marcial Que precisa de brilho Coloca o trombone Que dá certo Alguma pergunta Que a Nossa Querida Natália Selecionou Vamos lá Como saber as notas Como saber as notas Boa Romário Isso é Romário Romário Isso é Uma deixa Pra gente voltar Falar um pouco sobre A parte O aspecto técnico Do instrumento Repetindo Isso é água Não é vodka É Bom Pra falar de como a gente toca Como a gente desinfelice as notas A gente vai falar de uma coisa Um aspecto bem Simples e rápido Que a gente não tem muito tempo Físico Ou seja O som É uma onda Que se propaga no ar Se você pega essa onda E divide essa onda no meio Se você quer que apenas metade dessa onda se propague A gente tem O que a gente chama em música De uma oitava acima Vou dar um exemplo Vamos supor que Isso aqui é um som E portanto uma onda Isso é um si bemol Se eu Se eu vibrar Se eu vibrar O meu lábio Dobrando a velocidade Do que eu acabei de vibrar Eu vou ter uma oitava acima Então portanto O primeiro Consegue perceber a diferença? Eu não mudei nada na vara Ó Não mudei nada na vara O que que mudou Foi A velocidade Que eu estou vibrando Dos meus lábios Ou seja É um processo Tanto da embocadura Quanto do ar Ou seja Eu preciso ter O ar ali Uma pressão de ar Que consiga fazer Essa divisão Entre as notas E aí a partir disso A gente tem tudo Porque quando a gente Cada vez vai mais Deixando a onda menor A vibração mais rápida A gente tem uma série De outros Outros sons E aí tem uma coisa em música Que a gente chama Da série harmônica E acontece Em cada posição Desse instrumento Como é que você vai falar Onde eu tenho que parar aqui? Muitas pessoas já perguntam Nem eu sei Onde a gente para Porque Porque a gente acaba Tendo que usar muito o ouvido A gente tem uma noção Mais ou menos De onde é a primeira posição Que é fechada A segunda A terceira A quarta A gente tem mais ou menos Uma noção Só que a música Ela não é Um elemento matemático único Dependendo Da tonalidade Que eu estou Um dó Por exemplo Na terceira posição Ele vai ser numa posição Ou vai ser diferente Se esse dó Na terceira posição Está dentro Num contexto De ré bemol maior Esse dó É um pouquinho mais alto Enfim Isso muda Mas só para falar Um pouquinho Da série harmônica Que é algo interessante Veja a quantidade De notas Que eu consigo tocar Não que eu consigo Que o instrumento Possibilita eu tocar É Numa posição fechada Ou seja Quanto mais eu subir E vai indo Infelizmente Não dá Não dá para Subir tanto Porque o instrumento Não deixa Mas Quanto mais Quanto mais a gente Sobe Mais próximo O intervalo Entre as notas Fica Elas ficam mais próximas Bom Pergunta Eu tenho um trombone Canela seca Ele pode ser usado Em orquestra? Sim Pode ser usado Em orquestra Eu também Eu também tenho um trombone Canela seca Também uso Principalmente Porque o trombone Canela seca Que você está se referindo Ele tem uma sonoridade Mais próxima Ao que a gente tinha Do sacabucha Então por exemplo Eu já tive experiências Bem legais De usar o trombone Canela seca Que é esse apelido O que é o canela seca Sem esse rotor Sem a opção Desse gatilho Tocar no Brahms A segunda sinfonia de Brahms No canela seca Fica muito legal Se você tocar É Próprio É Beethoven também Eu já fiz E ficou bem legal Enfim Chegou mensagem no Whatsapp Deixa eu fechar Esse é o WhatsApp Gente Não mande mensagem Pra mim no Whatsapp Agora Ah não Mas beleza Já fechei Bom Vamos seguir um pouco aqui Com mais música Sim Alright Então vamos lá 1830 A gente viu Que Berlioz Escreveu A Sinfonia Fantástica Agora Vamos para 1928 Maurice Ravel Francês Também francês Os franceses Maurice Ravel Escreveu Uma música chamada Bolero Obra Que é uma Que é um Que tem um aspecto Dançante nela Que é Maravilhosa Que acho que muitos de vocês Já conhecem E aí É o que a gente Sai A gente já Tava no período romântico A gente entra agora Num período Impressionista Da música E a França Foi um dos grandes Expoentes Desse movimento E que E que buscava Novos sons Novas cores Na orquestra E vocês podem reparar Que o trombone Vai ser usado aqui De uma maneira Diferente Da que por exemplo A gente ouviu em Beethoven E Berlioz Talvez um pouco mais Até melódico Como Mozart Lá atrás Pensou Então enquanto eu preparo Aqui o bolero de Ravel Vamos ver Espera aí Deixa eu abrir aqui Cadê o nosso bolero de Ravel Eu tô tendo que tocar Tão baixinho aqui Pra vocês conseguirem Ouvir a orquestra Mas às vezes Dá umas falhadas Né gente Vamos lá Consegue ouvir? Ouvir a orquestra Ouvir a orquestra Maravilhoso Bolero de Ravel Virou quase um nome Completo Bolero de Ravel De Ravel Quando se fosse um apelido Do bolero Como Ravel Usou trombones De forma lírica Eu tenho Eu tenho Eu tenho A oportunidade Eu tive a oportunidade De ter tantos professores Na minha vida E eu Tocar o bolero de Ravel Pra muitos deles Um dos que mais Eu lembro Eu recordo Pra tocar Esse Esse solo É o do professor Donizete Fonseca De São Paulo Professor Doutor Doutor pela USP Eu tive aula com ele Na faculdade de Cantareira Ele falava Ele falava que esse solo Tem um caráter Sensual É isso mesmo Sensual Porque vocês repararam Como o Bolero Como o Ravel Explora O glissando Do trombone E aí é um gancho Pra gente falar Um pouquinho De uma questão técnica O que que é o glissando Glissando Glissar É uma palavra italiana E significa deslizar Me corrija aí Michele Meu querido amigo Michele Meu querido amigo de Naio Que é italiano Me corrija se estiver errado Mas eu acho que é verdade Glissando É deslizar Então Uma das técnicas Que um dos tipos de som Vamos dizer assim Que é possível a gente fazer No trombone É simplesmente Tocar Continuar vibrando o lábio E deslizar a vara Então isso é o glissando A gente desliza a vara E não para O fluxo de ar O fluxo Deslize aí A vibração labial Então o que que Ravel O que que Ravel fez Em determinadas notas Que ele queria caprichar Na nota Ele escreveu Um glissando Né Se puderam reparar E é uma técnica Inclusive Que quando a gente Estava falando Da música Lembra que a gente Falou agora há pouco Da música negra Norte-americana E a gente está falando Em 1930 Praticamente É o auge Do jazz Do big band Do bebop E reparem Como Na música popular O trombone Usa muito O glissando Né Ou seja Na época do impressionismo Os compositores Buscando sons novos Para trazer Para o âmbito orquestral Muitos exploraram O glissando E Ravel Foi um deles Pergunta Davi Santos Não conheço Mas eu acho que ele mora No Paraná E toca trombone baixo Acho Você como sendo Músico formado Nos Estados Unidos E tendo experiência E contato Também com a escola europeia Poderia explicar As diferenças Entre elas Abraço meu amigo Vou explicar De uma maneira Bem rápida Espero Para os trombones Nerds E o pessoal De metal Que está aí Que Na música Existe Existe Essa questão De escola Né Que é o que Como o trombone Foi Como a técnica De trombone Se desenvolveu Em diferentes partes Do mundo Por exemplo Então Quando a gente fala De escola europeia A escola europeia Tem várias ramificações A gente tem A escola alemã A gente tem A própria escola italiana Que não é muito falada A escola francesa Mais recentemente A escola holandesa E Então A diferença É que Em algum momento Na história Como a gente Não tinha globalização Antes Não tinha oportunidade De entrar no Youtube E ver Ah deixa eu ver como Com o francês Tá tocando Antes não tinha isso E muito Isso demorou Pra chegar E mesmo assim Há 20 30 anos atrás Era CD Às vezes fita cassete Ainda Então Essa 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 falta De comunicação Que a gente tinha Dentro das Partes do mundo Fez com que O trombone Crescesse De maneira Diferente Em cada região E falando Em relação Europeia Em relação A americana Que foi a pergunta Do David Santos David Santos David Santos Eu nunca sei E eu falo David ou David Ele fala Pode falar o que quiser Não tá certo É David ou David Bom Voltando Eu vejo Que os americanos Historicamente Buscaram um som Mais encorpado Com harmônicos Mais graves E com O centro Da nota Um pouquinho mais Abaixo Do que Onde ela deveria estar E isso A gente pode Inclusive notar Que a maioria Das orquestras americanas Tocam em 440 Lá 440 Enquanto as europeias 442 443 Às vezes até mais A maioria das orquestras Toca em 440 E esse é um detalhe Que ilustra bastante O que eu estou falando O que mais que eu posso falar Então O trombone europeu Ele tem Um timbre Um pouquinho mais claro Um timbre Um pouquinho mais leve É uma forma mais leve De se tocar Tá Só que Tudo isso de escola Eu consegui resumir bem Os principais aspectos Que eu acho Talvez esqueci de alguma coisa Mas eu acho que é isso Só que o que eu falei Há 20 anos atrás 10 anos atrás Começou a história De internet E aí Hoje em dia Isso Tem se Misturado muito Né Então Mas estudar nos Estados Unidos Me mostrou muito Dessa escola antiga Americana Eu consegui Eu fiz o Tive várias oportunidades Dos Estados Unidos E a última delas Eu fiz o mestrado Na Eastman School Of Music Que tem como grande Patrono do trombone O professor Emery Remington E ele Foi um mestre Da pedagogia Do trombone E dessa concepção Que a gente fala Quando pensa em trombone Americana Então foi muito legal Beber um pouco Dessa fonte Também Bom, vamos lá Mais música 1928 Maurice Ravel E o que eu vou trazer agora É pra falar um pouco Sobre Um dos programas Que são Um dos mais legais Que a gente faz Na Osba Que é o Ah, como é que chama Quando a gente toca Cine Concerto É que eu cheguei agora A gente tá me acostumando Com os nomes O que é o Cine Concerto? A gente toca temas De filmes E os temas mais famosos Que todo mundo lembra E eu Quando eu era Mais criança Eu ouvia muito Tema de filme E eu Me apaixonei de cara Com um compositor Que se chama John Williams E É engraçado Agora Eu não vou tocar Um John Williams Mas eu vou tocar Uma música Que eu já ouvi falar Nossa, essa aí Não é daquele super-homem Daquele super-herói Daquele Quem souber Coloca aí nos comentários Não é John Williams Mas Pode parecer Olha lá Beijos Minha filha Mel Dez anos Trombonista do Neujibá Feira de Santana Manda um beijo Beijo como é? Melissa Beijo Melissa Obrigado Por estar assistindo aí Tá? Bom, vamos lá Eu quero que Vocês Me falem Que música é essa? Quem souber Escreve aí nos comentários Onde está? Onde está? Comentário Aqui Cadê, cadê? Major without clicks Não, vamos jogar com clicks Vai Pra ficar mais fácil Se vocês estão ouvindo Pera aí Carregando Vamos lá, meu amigo Carregue para mim Vamos lá Espero que não trazem Para não derrubar minhas pernas Um, dois, três Boa, ba, 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 ba! Gente, o prédio vai cair Daqui a pouco a polícia tá chegando Salvador registra agora Quantos graus A escala Richter? Gente, é difícil tocar as Valkírias Piano Eu tentei, mas não dá Por quê? Já entreguei, né? Quem colocou aí? Wagner, Wagner Cavalgada das Valkírias Olha, vocês merecem Um sorvete, viu? Por que sorvete? Não sei Mas vocês merecem um prêmio, exatamente Wagner E Olha Olha a influência Que uma música de Wagner Por exemplo, essa Cavalgada das Valkírias Que faz parte do Ciclo dos Anéis de Wagner Ciclo do Anel 1850 1850 E olha como a orquestração A ideia de você Explorar os metais e o trombone Em intervalos de terça Ou em acordes John Williams faz muito isso O tema do Super Homem A gente está dentro do mundo do acorde Então Você vê como Eu gostaria de Só citar isso Como compositores de diferentes Épocas Influenciam Outros compositores de outras diferentes épocas E continuam influenciando Nós Vivos ainda nesse planeta John Williams ainda é vivo Quantos Oscars? 9, 8, 10, 20, 40 mil, né? John Williams foi uma lenda É uma lenda E eu gosto muito dele Tem 20 perguntas Várias perguntas Ó Eu acho melhor a gente já ir encaminhando pro final da live É... Ah não Até que tem um tempo ainda, né? Vamos indo Vamos indo Olha lá É possível tocar Chopin no trombone? Ah Ai, 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 ai Por que eu não preparei um Chopin? É super possível E fica a coisa mais linda É... Porque... Porque a gente tem Peças de Chopin Chopin escreveu muito Tem... É... Muitas obras Por exemplo, flauta Ah... Então O que... O que daria pra fazer É o que a gente faz muito em música A gente faz um arranjo O famoso arranjo Pega uma música Que... No caso Por exemplo, Sphinx, né? Que não é Pra... Pra trombone Mas é pra flauta A gente pega a melodia Pega as notas E escreve com trombone Às vezes faz até uma adaptação Em outra tonalidade E... É... É possível sim Vamos lá Próximo Mas eu não vou tocar agora Eu não tenho nada na manga Eu só ia ficar pegando nota aqui Toca jazz com trombone Maravilhoso E eu não sou um músico jazz Eu sou um músico clássico Mas eu vou tentar, ó Toca um pouco dos dois Pra gente perceber a diferença Entre essas escolas Por favor Hum... Pergunta difícil, hein? Mas bem colocada É... Deixa eu pensar no exemplo Que eu posso... Posso ter... Ah, ó Um exemplo que eu posso dar Vai ser difícil vocês aí Por uma live Conseguirem Absorver e ouvir Diferenças De timbre De som Então, por mais que eu consiga Tente demonstrar Que a gente depende De uma internet De... Né... Do sinal chegar aí E a música chegar aí Então, talvez um aspecto Que eu posso falar De diferença Entre... Que eu já vi Inclusive em orquestras É... Talvez a... O tamanho da nota O americano gosta De nota grande E gosta de começar A nota como se fosse Um... Um inglês Que se chama de Brick Um tijolo Tá? Um tijolo Então eu vou tentar Demonstrar aqui Como seria Por exemplo A Cavalgada das Valkyries Que eu acabei de tocar Sem... Nem vou colocar o playback Mas de forma Mais americana possível E depois De forma Talvez mais alemã É uma impressão minha Tá? Não é a absoluta verdade Mas com as notas Com um pouquinho mais De decay E com menos Frente de nota Um pouquinho mais De... De... Um pouquinho mais assim Tá? Vou tentar demonstrar Não sei se vai aparecer aí Então... É... O jeito europeu Eu exagerei Eu exagerei um pouco Pra tentar ver Se vocês conseguem ouvir aí E aí o jeito americano Seria bem Firme Mas... É... Militar De começo De nota Principalmente Também exagerei Existe a questão musical aí Que eu não estou me preocupando Mas... É... O que dá pra gente fazer Tenho pena dos meus vizinhos Eu tenho pena dos meus vizinhos aqui Mas eles são bem legais O que dá pra falar numa live Seria essa questão do tamanho da nota E também do ataque Tá? O maestro falou Tinha maia Esse assunto Rende muita coisa ainda É... É... Não, o maestro falou Tinha maia Mas pra eu tocar Tinha maia, maestro? Ou tem um amigo aí Seu que tem um apelido Tinha maia Um babu Babu Santana Tá na live É... Não, eu tenho... Vamos tocar um... Quer ver? Vamos se... Ó, eu vou me... Eu vou me arriscar aqui, hein? A gente tem que se arriscar Ó Quer ver? Acho que vocês vão... Talvez vocês curtam isso aqui, ó Acho que vocês vão curtir Quer ver? Estou procurando aqui, hein? É mais ou menos isso, hein, gente Lembrando que eu não sou De formação Em músico de jazz É... A gente tem que se arriscar em mim Amém. 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 Ah, a gente por aí vai, hein? E aí, sei lá, não sei como é que ficou. Amaram. Amaram, nossa, amamos, uau. Vocês já ouviram o Jotan tocando, um cara que manja desse estilo. Eu tenho como os projetos de vida entrar mais no jazz e aprender a me expressar mais com esse tipo de música, esse gênero maravilhoso que eu adoro. E o trombone, vocês viram, se dá muito bem, né? Uma seresta. Uma seresta. Um pedido que vem lá de São Roque, da minha querida tia Mari de Neri, de Moraes, Camargo. Uma seresta. Deixa eu lembrar a música. Ó, aliás, um abraço pra minha tia Mari de Neri, pro meu avô juvenal. Eu toco esse instrumento graças ao meu avô. Minha maior referência. Foi por ele que eu comecei, porque ele toca. Então, tem que ver se vai dar, se não tem outro pra entrar, né? Não, não tem. Não tem? Certeza? Já, tenho certeza. Gente, já deu oito horas. Eu não vi o tempo passar. Saideira. Pessoal, já deu oito horas, não vi o tempo passar. Vai ser a saideira. Muita gente já foi embora. Eu preciso terminar isso aqui logo. Então, eu vou tocar pra vocês uma música clássica do trombone. E eu vou ter a oportunidade de acompanhar a Raul de Barros. Antes de começar, eu gostaria de agradecer a presença de todos que ficaram aqui, inclusive continuaram na outra live. Eu agradeço muito a presença de vocês. Agradeço toda a Orquestra Sinfônica da Bahia, o maestro, os diretores, Fabiana, Aníbal, o governo do estado da Bahia que mantém essa orquestra maravilhosa. E um abraço. E fiquem ligados nas redes sociais para mais eventos da nossa querida orquestra. Na sua idade. Últimas perguntas. Eu tenho 28 anos. Um pouquinho da rotina. Não vai dar pra falar. A gente vai ter que deixar pra outra vez. Mas vai ter outras oportunidades, tá? Meu Instagram é arrobaelioboys. Sigam. E espero que vocês gostem. Vamos lá. pra encerrar. Tá baixo, né? Tá baixo, né? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.